Qual a boa, qual a boa de hoje? Hoje eu só paro na manhã Hoje eu só paro na manhã Pega o embrasamento É o DJ Natan Vou com cara de bobo É ou se ele percebeu que elas querem alombrado Mandou notifit de nerd Agora só quer andar bichado Deventa de time querem Todas elas rendem pro aliado Mas fique ciente Carro bebó no cu te emocionado Vai ficar ciente Carro bebó no cu te emocionado Vai descindo, Trav ea. Cu rendão no pai Com o rendão no pai Vai descindo, Trav ea. Cu rendão no pai Toda sexy, sem ser vulgar E eu todo bichado sagaz Pra me ver lá matá- задa Pra me ver mente pros pied Vai descindo, Trav ea. Cu rendão no pai Com o rendão no pai Vai descindo, Trav ea. Cu rendão no pai Um dia me quer no outro, não quer no dar Pra entender essa mulher, não é culpa da sua amiga Não quer nóis junto e arruma intriga Deixou minha mente confusa Mulher indecisa, eu mando mensagem Nem responde quando quer pau Me liga Deixou minha mente confusa Mulher indecisa, eu mando mensagem Nem responde quando quer pau Me liga Dei um trato, recebi elogios no zap No outro dia, pensa de fato Sai do quarto, cada um segue suave Acordei no almoço de família Pedi um refrigerante Quando o pai dela me viu Na hora mudou o semblante Se tem mó cara de traficante Me diz o que faz da vida Qual suas intenções? Me é tenso a comer sua pilha Qual suas intenções? Me é tenso a comer sua pilha Preciso romance, dou buquê de flores Todo dia, eu preciso trampar Levo minha carteira em serrazina Qual suas intenções? Me é tenso a comer sua pilha Me é tenso a comer sua pilha Me é tenso a comer sua pilha